Fala torcedor Santista, seja bem-vindos ao nosso canal. Antes peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber as últimas notícias do Santos em primeira mão. Kleber Gladiador critica Santos e faz pedido para treinador não ir para o clube. O Santos se prepara para o clássico diante do Palmeiras no próximo domingo 18 de setembro de 2022, às 18h30, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Santos é o décimo colocado da Série A do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, a 8 da zona de rebaixamento e a 11 do G, 4 da competição. O alvinegro praiano vem em uma sequência de três jogos sem vitória no Brasileirão, sendo duas derrotas e um empate. O técnico Lisca deixou o comando da equipe e fechou com o Havaí para o decorrer da temporada. Por conta disso, a diretoria do Peixe está no mercado em busca de um comandante e o nome de Vanderlei Luxemburgo foi cogitado na equipe. A intenção do medalhão era, além de comandar a equipe paulista era de ser o gerente de futebol. Entretanto, o comitê de gestão do clube barrou a contratação. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no Peixão. Obrigado! Durante participação no canal do Benja, no YouTube, o ex-jogador Kleber Gladiador destacou que a contratação de Vanderlei para comandar o Santos não seria bom para nenhum dos lados. O ex-jogador destacou que Lucha pegaria um trabalho difícil no final de temporada e o Peixe pegaria um técnico que vem em baixa no trabalho. O Santos está muito mal esse ano. Eu não sei até que ponto o Vanderlei ajudaria o Santos. Eu acho que não cairia bem. O time do Santos não ajudaria o Vanderlei e eu acho que o Vanderlei só se queimaria. O Vanderlei que, na minha opinião, nos últimos anos vem em baixa eu acho que não seria bom para ele não. Eu acho que seria uma contratação ruim. Eu sinceramente não iria. Se fosse ele não iria, destacou. Em breve eu trago para vocês mais notícias do Santos.